Namastê, tudo bem com você? Eu sempre, sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Por isso que eu sempre peço, se inscreve no canal, o canal está crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixa seu comentário, que vídeo você quer que eu grave, porque é baseado no que eu leio nos comentários, é que eu monto os mapas que eu gravo todo domingo aqui na minha chácara. Deixe seu gostei, seu curtir, seu like, é importante para dar engajamento, tá bom? Aproveita e me segue nas redes sociais, Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. E vocês pediram, e eu fiz o mapa da princesa Charlotte, a Carlota de Gales, ou Charlotte Elizabeth Diana, ou Diana. Ela é filha de William, nascido em 21 de junho, e da Kate, que é uma capricorniana. Ela é a terceira na linha de sucessão para ser a rainha. Olha que bacana, o avô, o Charles é um escorpiano, a avó uma canceriana, e ela será rainha, até porque... Agora, eu tenho duas coisas legais para falar para você, mas ela vai ser rainha sim. A princesa Charlotte nasceu no dia 2 de maio de 2015, às 8h34, em Paddington, em Londres, tá? Portanto, a dona princesa Charlotte é uma taurina com ascendente em câncer e a lua em libra. Pessoas que têm lua em libra são elegantes, né? Ascendente em libra traz uma elegância, a lua em libra, né? Minha neta é libriana, então, assim, são pessoas muito elegantes. Então, ela tem o sol em touro, o ascendente em câncer e a lua em libra. Agora, por que eu fiz o mapa? A gente conversou quando fiz o mapa da Lady Di, o mapa do Willian, não me lembro qual das pessoas principais aí da realeza inglesa, e eu comentei que havia uma possibilidade da Charlotte ser a encarnação da Lady Di. Eu falei, bom, a gente só vai saber isso fazendo o mapa. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Como é que eu vejo vida passada no meu mapa kármico? Analisando as casas 12, que seria a última encarnação, Então, 12, 8, 4 e 1. E, eventualmente, alguma coisa na casa 2, por causa da lua que me traz a alma da pessoa. Quem que é o ascendente da princesa Charlotte? Câncer. Quem que era canceriana? A Lady Di. E outra coisa curiosa é que no mapa dela, ela vai fazer exatamente igual ao que a Lady Di fazia. Então, ela vai para países da África, ela vai cuidar do bem-estar das crianças, exatamente tudo. Eu lembro que foi muito visto, né, na imagem, ela olhando para a atual esposa do rei Charles, com uma cara de brava, vocês devem lembrar, vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Tipo, e houve um tititi dizendo que ela estaria junto com o espírito da Lady Di. Na verdade, a Di é a própria Charlotte. Claro que, inicialmente, a gente não consegue identificar. A gente vai conseguir identificar quando ela for um pouquinho mais mocinha, e depois uma senhora casada e tudo mais, ela vai praticamente imitar as roupas que a Lady Di usava. Porque Chanel nunca sai de moda, né? Você pode usar um Chanel de 1960, que vai estar maravilhoso. Então, ela vai querer usar o mesmo perfume. Ela não é que é imitação, gente. Se isso aqui tiver certo, se esse mapa tiver certo, ela é a própria Lady Di. Então, é isso aí. Vamos e vamos aproveitar a maré. Então, e ela é uma pessoa, ela vai ser muito voltada também para a espiritualidade. Pela revolução dela, perdão, pela numerologia, antes eu quero falar isso, pela numerologia, o resultado dá o número seis. Então, eu sei que ela vai ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa, uma mecenas na área de distribuir conhecimento sobre artes, tá? O anjo dela é o 44, que é o I-Ela-Yahá, cujo príncipe e o anjo é o próprio arcanjo Rafael, que é Rafa-Cura, El Deus, que é o Deus-Cura, é um anjo e príncipe, então, da qualidade e virtude, tá? Então, vamos lá. Quem que tem no ascendente que me dá vida passada? Câncer. Quem é canceriana? A avó Dai. O irmão mais novo está em Touro, na casa cinco, eles vão ser bons amigos, tá? O irmão Jorge, que vai ser o próximo da sucessão, depois do Willian, está na casa três. Esse daqui, ninguém vai segurar esse menino. Casa três é o malandrinho. Se você tem namorado, noivo, marido, que ele está na casa três, ou só na casa três, se prepara. Ou ele é um paquerador nato, ou ele vai ser muito paquerado. salvo pessoas que trabalham na área de TI, por exemplo, ou no esporte, nem tanto. E algumas, por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele tem casa três, ele foi um grande jogador de vôlei, então, tudo bem, é uma pessoa mais tranquila, super fiel e tal. Mas a casa três, ele dá uma coisinha de ficar batendo um pouco de papo. Ou o irmão Jorge, ele não vai prestar, não. Ele vai, ele vai limpar a pista, tá? Ela vai ser mais amiga, então, do irmão mais novo. Mas olha que curioso, o avô, que é um escorpiano, tá na casa seis dela. E eu sempre falo que a casa seis é o quê? A UTI do mapa. Ela não vai dar com o avô. A mãe, tá na casa sete, a mãe, ó, a mãe é capricórnio, né? Se não me engano, dia, minha filha é dia nove, a Cat, ela é dia oito, se eu não me engano. Ela está na casa sete e na casa oito, vão ser as melhores amigas, tá? Ela tem sol na casa onze, que me dá, pessoas que têm sol na casa onze, geralmente se tornam funcionários públicos, ou trabalham para o governo. Então, ela vai ser, mas uma pessoa muito voltada ao universo artístico. Como eu disse para vocês, ela pouco vai ficar no palácio, ela vai provavelmente se formar em alguma coisa voltada ao universo das artes, e vai propagar esse tipo de cultura. Então, ela vai ser a tutora do, como é que chama? que nós fomos gallery, não, como é que é? National Gallery, não, não, National Gallery, né? Inclusive, a gente foi, acho que umas quatro vezes, né, filho? Eu falei, filho, vamos voltar, a gente chegou a duas vezes no mesmo dia, de tão lindo que aquele lugar, gente, quando vocês forem, vão para lá, estava tendo uma exposição do Leonardo da Vinci, eu sou apaixonada por Leonardo, eu consegui chegar tão pertinho, a coisa mais linda do mundo, né? Foi linda. É a Pedra de Roseta também, que é a primeira transcrição, antes do hebraico, dizem que os Dez Mandamentos é uma cópia da pedra, né? Que na verdade é, né? Mas isso a gente deixa para um outro dia para conversar. Voltando à Princesa Charlotte, Sol em Touro, Lua em Libra, que me dá realeza, Mercúrio em Gêmeos, ela não vai ter papar na língua, vai falar a beça, blá, 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 Vênus em Gêmeos também, ela vai demorar um pouquinho para encontrar o grande amor, Marte em Touro, muito firme, boa trabalhadora em Touro no mundo artístico. Júpiter em Leão, gente. Júpiter é dinheiro, Leão, a realeza. Saturno em Sagitário vai viajar para caramba num grau de África, num grau de Oriente Médio. Ela vai fazer exatamente o que ela, como Diana, fez. Urano em Ares, muito rápido, ela para resolver as coisas. Netuno em Peixes vai adorar nadar. Netuno em Peixes, né? A pessoa gosta de nadar, de iates, de barcos. Plutão em Capricórnio, uma vida longa, inclusive ela tem Capricórnio na oito, né? Quem tem signo de terra na casa oito vai viver pra caramba. Lilith em Virgem, muito reservada, você não vai ver ela fazendo bagunça, não. E o Nodo em Libra, uma mulher voltada para a realeza. Muito bom. Muito protegida, ela pode ter percepções espirituais também. Uma criança de ouro, né? Eu gostei dela. Eu comecei a desenvolver progressos e regressos na numerologia. É tão incrível porque bate com a data da morte da Lady Di. Então, pra mim, na minha opinião, ela poderia sim ser a reencarnação da avó. Aí você fala, Mônica, então quer dizer que o meu neto pode ser o meu pai, o meu avô? Numa linha de tradição normal, de pessoas normais como eu e você, demora geralmente mais uma para a criança voltar. Então, assim, não é imediatamente como o neto, na minha opinião, tá? Agora, nas questões de realeza, é muito provável que sim. Então, a gente vai ver aí, ela copiando, ela vai ser a cara total da avó. Vocês vão lembrar de mim. Roupa, sapato, os gestos, o olhar, o carinho pelo filho, vocês vão ver. E isso vai sair em tabloide, um monte de coisa, idêntica à avó. Porque, na verdade, segundo uma pastral, é a própria lei de dar. E, incrível, né? Porque ela não vai gostar do avô de modo algum. Ah, só um comentário. Para a gente finalizar, ela entra na terceira na sucessão. Eu acho que um dos dois irmãos vai abiticar. Então, ela vai ser a segunda na sucessão. Mas isso, não sei se eu vou estar viva para ver. Depois vocês me contam. Eu mando uma psicografia para vocês. Para vocês me falarem se ela foi a segunda ou a terceira. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus por um dia de luz. Tchau. Tchau. Tchau.